Olá pessoal, estamos aqui novamente para trazer algumas informações importantes, alguns esclarecimentos. Lembrando que saiu agora o boletim da Secretaria de Saúde, continuamos com 7 casos confirmados e 12 apenas suspeitos, ainda bem que estamos mantendo isso aí sob controle. Quero aproveitar para agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, estão compartilhando, estão comentando, estão sugerindo, isso é muito importante, eu acho que é assim que nós vamos encontrar as soluções que nossa cidade precisa. Bem, vamos lá, eu fiz algumas postagens nas redes sociais desde o dia 2 com algumas sugestões, na semana passada, na quinta-feira, dia 9 à noite, eu estive ali no posto Sena, me deparei com uma situação ali de fiscalização, está aí no vídeo, depois você vê para a gente ser mais objetivo aqui e isso aí acabou gerando ali um boletim de ocorrência contra mim, pela posição que eu manifestei ali e eu já fiz um esclarecimento no dia 10, apontando inclusive aquilo que estava ali inverídico, que não correspondia à realidade dos fatos e isso acabou sendo comprovado mais adiante. De que forma? Primeiro com a defesa da empresa. A empresa fez uma defesa onde ela juntou ali as fotos do servido de segurança, das câmeras dele ali, demonstrando que realmente não tinha aglomeração de pessoas, não tinha ninguém consumido dentro do estabelecimento, conforme eu falei no momento ali, no ato da live que eu fiz naquele momento. No mesmo dia, no dia 11 ainda, se você não sabe, eu disse lá, o alvará foi cassado da empresa naquele ato lá, antes de eu chegar, só tinha conhecimento disso, quando eu já estava fazendo a live que a funcionária me falou que havia sido cassado, até então não tinha esse conhecimento. E eu alertei na nota que eu fiz de esclarecimento com relação ao boletim, de que se a empresa buscasse o socorro judicial, eu não tinha dúvidas, eu sou advogado, para quem não sabe, eu não tinha dúvidas de que o ato seria anulado e não deu outro. A empresa buscou o socorro do judiciário, faquia a decisão e a juíza, no plantão, atendeu a decisão, tornando sem efeito a aplicação daquela penalidade, daquela notificação em caráter criminal, o mérito não foi julgado ainda e autorizando a empresa abrir novamente até que ela receba o alvará que foi recolhido, ela pode abrir normalmente porque essa sentença tem o poder de suprir o alvará. Então, nós estamos demonstrando aí aquilo que aconteceu, concorporando nossa versão ali, o que a empresa comprovou para o judiciário, então quem está ali preparado para julgar de acordo com os elementos que lhe são oferecidos. Bem, no próprio dia 11 também houve uma outra fiscalização lá no Pedrone Esbar, na saída da cidade e está aqui, o jornalista divulgou essa matéria aqui, né? Disproporcional, cinco viaturas da guarda fazendo ali aquele trabalho juntamente com a fiscalização. Bem, eu fiz questão de postar também essa matéria ali para dizer aquilo que eu estava falando antes, o pessoal achou talvez que eu tenha falado um pouco pesado, que o comerciante, o cidadão, o trabalhador, estava sendo tratado como bandido. O que eu quis dizer isso é exatamente por causa desse aparato que se apresenta na frente do estabelecimento. Você passa ali e vê aquele monte de viaturas com giroflex ligado. Qual a impressão que o cidadão tem? Está acontecendo alguma coisa ali, tem alguma tragédia, alguém muito perigoso, um crime em curso ali. Nessa matéria, inclusive, o próprio dono do estabelecimento, na entrevista, o que ele diz? Ele teve medo de ser preso. Por que alguém teria medo de ser preso? Só ela se direta metendo um crime, mas foi exatamente pela ostensividade naquele momento. Bem, aí a guarda municipal, na hora que se assim entendeu adequado, faz o esclarecimento. Agora eu quero deixar claro aqui que em nenhum momento nós dissemos que nenhum guarda ou agente tenha agido de forma a tratar com violência, bandido, nesse sentido, não. A ideia foi da ostensividade que dá realmente aquele susto ali, ok? Bem, então hoje eu recebi aqui, dentro de várias atividades, só agora que eu estou conseguindo, algumas notas de repúdio que foram feitas em relação ao meu vídeo, às minhas postagens desses episódios. Uma do Conselho Nacional das Guardas Municipais, dizendo que eu interferi diretamente na operação realizada pelos guardas municipais, já tem uma incorreção aqui, porque na verdade a operação é da fiscalização, os guardas estavam dando apoio, segurança, proteção, se é que isso é necessário para ir no estabelecimento ali, né, para fazer uma notificação. Não vir risco de violência, de agressão, nada disso. Bem, e denegria a imagem da instituição e servidores. Então não tem nada disso, não foi nosso objetivo e nem fizemos isso em nenhum momento, não interferiu, sequer pedia a fiscal ou alguém fizesse assim, ó, pode vir aí, deixa isso para lá. Em um momento interferiu, só quis entender e compreender o que estava acontecendo, porque de fato, a gente precisa, eu como cidadão, como vice-prefeito, é bom aqui que se diga, qualquer servidor público, o cidadão, ele pode fiscalizar o trabalho que é feito pelo servidor público. Então naquele momento ali, eu como vice-prefeito, cheguei naquela situação, saber entender como é que estava sendo feito o trabalho e o que estava sendo descumprido ali. E de fato, pelo que o fiscal me disse, não havia descumprimento de nada, tanto que o judiciário, o que ele fez? Ele caçou aquela decisão liminarmente e a empresa voltou a funcionar. Pois bem, nessa nota do Conselho Nacional das Guardas, ele disse o seguinte, não nos calaremos perante tamanha fronta e estaremos de sentinela exigindo tratamento respeitoso. Maravilhoso, é exatamente isso que nós sempre vamos buscar, que a nossa gente, os nossos cidadãos sejam tratados também com muito carinho, com muito respeito, na outra nota que vá de forma urbana. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu gostei desse termo sentinela, porque eu quero dizer para você, cidadão, que eu serei sentinela seu, como cidadão, como advogado, como jornalista, como administrador, como vice-prefeito, eu serei sentinela para que o nosso cidadão, você que é o meu patrão, que paga a conta e é o patrão dos fiscais, da guarda, do agente de trânsito, de todos os servidores públicos, do prefeito, então você vai ter aqui um sentinela para que o nosso cidadão, o nosso povo, jamais seja humilhado, desrespeitado de nenhuma forma. Então, é só isso que eu quero. Ele não diz que isso está acontecendo. O que eu disse é que, naquele momento, a impressão que dá, que estava lidando com o bandido e, por isso, eu disse que o cidadão estava sendo tratado com o bandido. Provavelmente, nem está sendo mais, não, pela repercussão que ganhou, tanto nas redes sociais, como na matéria jornalística. Tá ok? A outra nota foi do SIGMAS, que foi o sindicato dos servidores, notas de recúdio também, a mim, sindicato dos servidores das guardas civis municipais e dos agentes municipais de trânsito, estado de inscrição afiliado à UGT, União Geral dos Trabalhadores. Bem, então eles falam que foi para fim de promoção política, eleitoreira, que eu criticava a atuação da Guarda Municipal de Cachoeira, tentei, arbitrariamente, impedir a atuação dos guardas, totalmente equivocada a nota, que eu vim, eu estou querendo a público incitar o ódio contra essa honrada instituição. Jamais eu vou incitar o ódio contra ninguém. Eu sou cristão, sou batista, sou evangélico e eu sigo muitos mandamentos bíblicos. O amor é a base de tudo. E eu trago comigo sempre o seguinte versículo. Olha, o maior de todos os mandamentos é amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior é amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu nunca vou incitar o ódio contra ninguém de maneira nenhuma. Agora, meus posicionamentos não posso deixar de dar de forma respeitosa, sem agredir, sem atacar ninguém, porque não faz parte do meu perfil, não age dessa forma. Então, eles pediram aqui prudência, bom senso, razoabilidade, sobretudo urbanidade e respeito. Quero aproveitar para dizer o seguinte, que é muito importante que exatamente esses adjetivos, esses tratamentos aqui, sejam dispensados sempre à nossa população, você que está nos ouvindo aí. Então, esses planejamentos são importantes nesse momento. Eu sou advogado, como eu já disse, e eu sempre, como cidadão, como cristão, eu devo respeitar e sempre preguei o respeito à lei e à ordem. Lei ou você muda ela ou você cumpre. Então, eu quero aqui reiterar a população, cumpra as leis, cumpra tudo aquilo que está sendo determinado pelo ordenamento jurídico para você, não tem problema. Agora, por outro lado, cabe a todo servidor público, o poder público também, se você não sabe, quem mais abarrou no judiciário hoje é o próprio poder público. Então, o poder público também deve, tudo isso que na nota de repúdio foi colocado, também todos os agentes públicos devem ter esse cuidado. Então, a gente quer sempre que haja o respeito, de fato, a essa lei, a todo o ordenamento jurídico, às autoridades, aos servidores públicos e via inversa, via de duas mãos, um respeitando o outro e é isso que nós queremos. Pois bem, sempre que as circunstâncias requereram, eu me posicionei. Isso aconteceu lá em 2015, quando eu exerci o mandato de vereador, era suplente assumir, onde eu fiz uma lei, 7249, a lei do linjo, exatamente porque acontecia muitos abusos e interpretações equivocadas. Depois você entra lá no site da prefeitura ou mesmo no Google e coloca a lei 7249, barra 2015 de Cateleiro. Em 2018, quando o executivo, o prefeito, encaminhou ali para a Câmara Municipal o projeto que tratava do subsídio do transporte coletivo, da flecha branca, eu fui lá e fiz o quê? Fui na gesta, levantei as informações e me manifestei na audiência pública, tecnicamente, nem publiquei nas minhas redes sociais. Contrário ao subsídio, depois no debate na rádio, porque eu só faço as coisas assim, de peito aberto, nunca faço nada que não seja assim, transparente. Bem, então, de dezembro de 2018 até março agora, 3.800.000, aproximadamente, é o que a empresa já levou a tiro desse subsídio aí. Agora, em fevereiro, durante a enchente, em janeiro, eu atuei de várias formas, não vou falar disso agora, não fiz questão de aparecer e de publicar, mas depois eu tive que tomar uma atitude em decorrência da situação drástica na cidade. Eu abri mão do meu salário como vice-prefeito para que ele ficasse numa conta específica da prefeitura que foi criada em benefício das vítimas da enchente. Então, me posicionei novamente ali. E agora, nessa situação de pandemia, eu preciso me posicionar, não posso ficar vendo tudo isso, eu apresentei várias sugestões, eu pontuei esses excessos, ou pelo menos o que aparentou naquele momento que devia ser ponderado, tanto que o judiciário corrigiu, e compreendo o seguinte, que essas reações são normais. A velha política, inclusive hoje tem gente sendo motivada pela política para fazer isso contra mim. Então, a velha política, incluindo os velhos sindicatos, a velha imprensa, os velhos servidores, os maus servidores, velho que eu quero dizer no sentido de mal, porque nós temos mal empresário, nós temos mal advogado, mal político, mal tudo. E tem os bons. A grande maioria das pessoas são boas, a grande maioria dos servidores são bons, mas alguns, às vezes, em algum momento, ele exaspera um pouco daquilo que era esperado dele. São seres humanos, tem que entender. E aí fica o meu apelo aqui, exatamente para que? Vamos tratar com carinho, com respeito, com humanidade, ainda que você tenha que notificar, punir, aplicar uma penalidade, pedir um documento, pedir informação ao cidadão. Então, tenha esse cuidado aí, seja você em que posição esteja como servidor público e você cidadão respeitando a lei. Jamais nós podemos faltar com respeito. Em 2018, Bolsonaro, nosso presidente, que teve o meu apoio, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente lá em Brasília, ele decretou o fim do politicamente correto. Então, a gente tem que parar com esse negócio de não, não pode falar contra essa categoria ou essa que você falar, eles vão perseguir ou você vai ter problema. Não existe, gente. O mundo mudou. E agora é a hora das cidades, dos municípios darem essa resposta. E eu vou fazer isso enquanto eu tiver voz, quando eu tiver energia, saúde, sempre com respeito e defesa da população. E vou continuar informando, vou continuar atento, levantando informação, apresentando sugestões, combatendo injustiças. Eu quero dar voz ao povo sofrido, muitas vezes humilhado e muitas vezes desrespeitado de que não tenha quem recorrer. A empresa lá tinha um circuito de vídeo-rateramento onde ela conseguiu comprovar para o juiz a situação real. E quem não tem? Como que ia fazer? A empresa lá tem uma condição melhor para pagar o advogado, eu já tenho um contratado e a empresa pequena. O que que ela não passa? Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, fica aí meu apelo, viu? Não estou acusando ninguém de nada, nem desrespeitando a instituição, a guarda, eu tenho total respeito pela guarda, tá certo? Tanto que, uma das propostas que eu apresentarei quando for o momento oportuno é exatamente o seguinte, estender à guarda municipal o direito de fiscalizar o trânsito, porque esse direito é constitucional, esse direito está na Lei 13.022 e em todas as demais legislações. Por que nós vamos ficar com um número tão reduzido de agentes de trânsito somente cuidando do trânsito? Então, nós temos que ter o guarda municipal também ajudando nisso. Se precisar, vamos fazer concurso para fazer mais guardas municipais. Vai aqui a minha declaração de respeito da instituição da guarda municipal, que foi aquela que em 2017, na greve da PM, socorreu as cidades, principalmente Caxeiro do Papemirim. Meu respeito para vocês, meu amigo, não foi nunca o objetivo de te ofender se você assim se sentiu. Para terminar, vou dizer o seguinte, eu prezo muito pela justiça, sempre. Quem me conhece sabe disso. Então, eu vou dizer o seguinte, nos dez mandamentos do advogado de Cultur, Eduardo Cultur, jurista uruguaio muito constituado na nossa área, teu dever é lutar pelo direito, mas no dia que encontrares em conflito o direito e a justiça, luta pela justiça. Eu sempre farei isso. E, finalizando, Mateus, na Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 6 e 10. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão vartos. E no 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se eu tiver de ser perseguido, atacado, massacrado por quem quer que seja, em defesa da justiça, eu assim serei. Eu continuarei em defesa da justiça e em defesa da nossa população, porque está na hora de alguém dar voz, está na hora de alguém manifestar e não basta. Gente, vamos rever isso, vamos fazer, aproveitar esse momento de pandemia, quando muitos falam que o mundo jamais será o mesmo? Então vamos mudar isso, vamos mudar o amor entre as pessoas, o tratamento entre as pessoas, cidadão para com o servidor público, servidor público para com o cidadão. Vamos falar, pregar e praticar o amor. Deus abençoe você, sua família, contem sempre comigo. Uma boa noite e até o próximo, que nós vamos trazer muitas informações importantes para a sociedade da justiça. Grande abraço!